Ele morre ou tá incapacitado? É isso, Clã, não tem outra opção E aí, Clãzinho, como é que estamos? De uma live pra outra, assim, emendando E eu tô aqui comendo o abacatezinho Amassado Ai, Foro, você não... você... Por que você não come vitamina de abacate, essas coisas? Toma no cu que eu vou pegar e sujar um liquidificador E o Kogoski não sabe mexer no liquidificador uma vez Eu não sei se foi ele, na verdade Ele postou lá que ficou sem a vitamina Porque a empregada não tinha ido Mas vamos então pro... Vamos inverter a ordem dos fatores aqui no título Ou melhor, aqui no título E eu vou fazer o react enquanto eu como o meu pós-treino Então vamos lá Papim, papum Vem aqui Câmera mais tela O brasileiro tem que acabar A gente tem que se fundir com a Venezuela mesmo Vamos lá Concordo Fechou Andrés em unisono aqui Vamos falar sobre a questão do submarino, tá? Eu vi muitas pessoas questionando Na verdade eu vi lá pelo Reddit isso Não vi pessoas no Brasil questionando isso Mas eu vi muito lá no Reddit se falando nisso, né? Vocês sabem Alguns multimilionários, né? Foram fazer uma expedição lá no Titanic E o submarino lá deu problema Deu guru e virou bosta, né? Os cinco caras morreram E por alguns dias ali Por acho que quatro dias Ou cinco dias Envolveu-se muitas pessoas Da marinha dos Estados Unidos Diversas forças ali, né? Foram Se uniram Se uniram pra tentar procurar Esses multimilionários, né? Porque multimilionário Passou a ser um xingamento, né, cara? Se você é uma pessoa que tem empresas Gera milhares de emprego Você sabe Você vai ser mal visto pela sociedade É o mal visto que o Pra quem tava na última live Que o Renato fala que tu é cúmplice do Estado, né? Se tu tem um milhão Tu é cúmplice do Estado Se tu for um empreendedor Empreendeu é cúmplice Por isso que você Você vai ser mal visto Se você trata bem os seus funcionários Ou trata mal Você vai ser mal falado Então é melhor tratar mal E maximizar os lucros, tá? Mas vamos lá Brincadeiras à parte Esses caras Esses caras Aí Morreram lá nesse submarino E muitas pessoas questionaram Que Muito esforço Foi utilizado Pra salvar essas pessoas Enquanto teve um outro barco lá Que teve lá no Mediterrâneo Onde 300 pessoas Um barco lá com 300 pessoas Imigrantes ilegais Que estavam querendo ir lá Pra Europa Provavelmente vai falar um pouco de amor Morreram Virou barco lá E morreu 300 pessoas Aí o pessoal falou assim Pô, a vida de cinco pessoas Vale mais Do que a vida de 300 pessoas Essa é uma discussão Que rolou na internet ali E nossa, muita gente Falou, não A vida de milionários A vida de milionários não vale nada Porque vive do roubo Algo do tipo Então tem argumentos mistos De ambos os lados E eu quero dar minha opinião sobre isso Vamos lá Moralmente Moralmente Nós temos que analisar Que cinco pessoas Entre salvar cinco pessoas E salvar 300 pessoas Ninguém aqui precisa ser do Greenpeace Ninguém aqui precisa ser Um conservador bolsonarista Pra saber que salvar 300 pessoas Me parece muito mais interessante Do que salvar cinco multimilionários Estamos todos de acordo com isso ou não Analisando aqui Não importa a tua religião Não importa nada disso Analisando únicamente 300 pessoas É aquela parada do trem Se tem o trem Ir pela esquerda Ele atropela uma pessoa E se ir pela direita Atropela cinco Quem nós atropelamos? Entendeu? Então tipo tem essa questão Agora a gente tem que Agora vamos botar aqui O chapéu do Estado Chapéu estatista Eu tenho que ter que comprar Um chapéu pra fazer Como se fosse o chapéu estatista Para o Estado Qual a vida que vale mais a pena? Cinco multimilionários Que geram riqueza E que tem dinheiro Para gerar economia Ou 300 pessoas Que vão viver de auxílio Analisando por uma questão Exclusivamente Uma análise estatista disso Vamos lá Vamos fazer esse cálculo Porque a gente gosta De ter sempre Um auxílio matemático Pessoas gerando riqueza Versus 300 pessoas Recebendo Para quem é do clãzinho Eu agora comecei a suspeitar Que a C4 É na verdade o André Porque a C4 também Fica usando o Notepad Para anotar as coisas Recebendo auxílio Quem vale mais pro Estado Já deu A gente tem que jogar isso aqui Para o Estado Para o Estado Imposta Para quem mais Importa Importa Desculpa galera Desculpa Desculpa Eu tô lendo pra você Ditando Desculpa Eu tô me perdi Mas vamos lá Tipo assim Vamos lá Essas 300 pessoas Estavam indo pra Europa Na Europa se não me engano O auxílio é entre 600 a 800 euros Euros mensais Então tipo assim Quanto isso daria de prejuízo Para o Estado A gente não precisa ser muito esperto A gente não precisa de fazer esse caldo Entre que 300 pessoas Vou receber entre 600 a 800 euros mensais Para o Estado Obviamente é mais interessante Mais viável E o melhor investimento Salvar os 5 milionários E deixar morrer os 300 milhares legais Estão no bote Para o Estado André eu não concordo Eu não concordo Eu acho que não é isso André você está errado E não concordo Show Eu vou provar que você está errado Eu vou provar agora Eu vou provar que você está errado Você acha que Para o Estado Seria diferente Você acha que para o Estado Seria melhor salvar 300 imigrantes legais no bote Eu vou provar para vocês Que vocês estão errados E que a sua vida A sua vida E a vida da sua família Valem menos Do que a de um político No vídeo que eu fiz Plano de saúde de político Custando 21.816,11 Eu fiz esse vídeo Já faz dois meses atrás Deu 9.5 mil views Onde eu peguei A quantidade de deputados Que tem no Brasil O custo que esses deputados Representam aos cofres públicos Peguei o custo dos cofres públicos Dividi pela quantidade de deputados E cada deputado hoje Custa 21.816,11 Apenas o plano de saúde Para um deputado E aí eu fiz exatamente O mesmo cálculo Eu peguei os dados Lá do portal da transparência Você pode pegar os dados Lá do portal da transparência Eu peguei quanto que custa o SUS Se eu não me engano 155 bilhões de reais por ano E eu dividi pela quantidade De brasileiros Que temos dentro do Brasil O SUS Que é o plano de saúde Padrão do brasileiro Você usando o SUS Você que está em casa Você Se nós pegarmos o valor do SUS Que custa anualmente Para o Estado Dividir pela quantidade de brasileiros No SUS Você pode Você pode gastar Até 60.35 por mês Você Bovino gadoso Portador de uma carteirinha de trabalho Louco pelo décimo terceiro Adoram Adoram dissídio salarial Você pode gastar Dados aqui Do portal da transparência 60 reais com 35 Por mês Enquanto um deputado O deputado Custa os cofres públicos Cada deputado 21.816,11 Somente o plano de saúde Então você não vem Com esse papinho Você não vem com esse papinho Falando que 5 milionários André 5 milionários Não Eu teria salvo Os 300 imigrantes Ele fala André Eu presta atenção nele Tipo Em mim na verdade Oi, me chamaram Sabe Sabe por quê? Porque se a gente pegar O valor aqui Se a gente pegar o valor Hoje Que custa o plano de saúde De um deputado 21.816,11 E dividir por 60 com 35 Cada deputado Cada Cada deputado Escuta seu arrombado Escuta isso que eu tô te falando Cada deputado Cada deputado Vale mais que 360 pessoas no Brasil Minha matemática está certa Ou está incorreta Cada deputado No âmbito de saúde Sim Esse é o investimento O que acontece Eu acho que Claro Isso aqui não é O argumento Oh meu Deus O argumento Mas é um ótimo ponto É uma ótima apresentação Uma ótima forma De pegar E demonstrar O quão absurdo Que é o Estado É ótimo E obviamente Não é só isso daí Tu também vai colocar Outras coisas Por exemplo Pega Todos os Bolsa Qualquer coisa Que o político ganha E compara Com o que o pessoal Pega e paga De imposto Compara isso O que o cara ganha E quanto que é Mais ou menos Que é retirado de imposto O cidadão médio Coloca isso aí também E vai adicionando Vai colocando Vocês vão ver Que vai faltar População no Brasil A gente vai faltar Gente no Brasil Para cobrir A boquinha Dos deputados Entendeu É um cálculo É um cálculo Muito interessante Se fazer isso daí É um ponto Muito interessante Se fazer isso Tipo Ah Isso não prova Que o libertarianismo Está correto Não é o intuito O intuito é simplesmente Falar Olha como um absurdo O Estado Entendeu Eu acho até Que isso aqui É um ótimo tema Se ele fosse fazer Uma palestra Coisa do gênero Na verdade Está rolando Para quem não sabe Está rolando A organização de um evento E eu já fui convidado Já confirmei presença O evento é Em novembro 17, 18, 19 de novembro Em Florianópolis Calma Ah, mas onde? Quando? Eu vou anunciar Calma Se inscreve no canal Ativa o sininho Vai lá no grupo do Telegram Lá vai estar as informações Eu vou postar lá E o que acontece Vai ter esse evento E eu estou sugerindo alguns nomes E eles estão sendo avaliados No caso E o André da Chipiarte É um deles O problema é que eu não tenho O contato do André Infelizmente eu não tenho Se eu tivesse Daí eu poderia mandar O contato dele Para a galera Para Para eles obviamente Entrarem em contato E sair alguma coisinha Vamos ver Tipo, claro que a pessoa pode fazer o argumento assim Ah, não Mas é que se eu tiver que fazer uma cirurgia Sei lá Para o câncer Ou alguma coisa do gênero O que acontece Ah, daí eu vou gastar mais que isso Beleza O ponto no geral não é esse O ponto é que se fosse Digamos assim Uma forma Igual Que seria isso Claro que vai ter gente que vai usar mais E vai ter gente que vai usar menos Eu, por exemplo Eu não vou nem médico particular Eu tenho algum problema Eu resolvo Sabe Eu dou o meu jeito Eu acho que Quantos anos faz que eu não vou em médico? Olha, eu tenho 28 Eu não vou em médico faz tempo E eu também não vou Antes de começar a falar Ah, tem que fazer exame Não vou nem fazer o Como que é Os exames de rotina Aqueles negócios Não quero fazer Não me interessa Ah, mas foda-se Daí tu pode pegar e morrer mais cedo Foda-se Morrer mais cedo Quer dizer que eu não vou pagar imposto Não quero ficar sofrendo Antes da despedida Entendeu? Então o que acontece Tem gente que não vai gastar Tem gente que não vai ter acesso Tem gente que vai morrer Esperando o atendimento O ponto é excelente Né? O homem morre antes de ir no médico Na verdade não O homem ele se incapacita Antes de ir no médico Por que incapacita? Porque se ele chegar num ponto Que ele vai no médico É porque ele não teve a capacidade De resistir A esposa dele Fazendo ele ir no médico Basicamente isso Tá? É esse que eu falo Tô errado ou não tô errado? Eu tipo Tô certo ou errado? Pergunta aí pro clã Eu vejo que eu tô certo O cara tem que estar incapacitado Pra ir no médico Se ele tá ação de mente E com capacidade de corpo De resistir Ele vai resistir Ele morre Ou tá incapacitado É isso clã Não tem outra opção Né? Da mesma forma Um homem Qualquer homem Consegue pegar e levantar 380 quilos Mas se for Sacolas de compra Pra fazer uma viagem só Mas qualquer homem Levanta isso daí de peso Garanto Mas só consegue levantar Uma vez E a sacola de compra Porque pau no cu de quem Faz duas viagens Eu que volto da academia Que fica a 1km de casa E a academia na frente Do mercado Eu algumas vezes Compro tipo 4, 5, 6 sacolas de tralha E tipo Não é coisa leve É areia pra gato Um monte de abacate Um monte de banana Um monte de tipo Verdura Coisa que tem que comprar no Brasil E areia pra gato Porque aqui Tem Na verdade nem areia É um coisinha de Pinheiro Madeira Que daí os gatos Mijam em cima Ele expande Né? E eu vou carregando Aquela porra lá Quem é pós treino Melhor do que carregar sacola Olha aí Eu vou ser o melhor marido Que existe Consegui carregar sacola Por um quilômetro Quase perdi o dedo Mas não precisa É Cara Sabe como é que a gente chama Eu tenho Dois gatos aqui Dois mascotes Tá? Não é Ai pai de pet Não é mascote São uns animais Que ficam aqui em casa Né? Tão Tão pra Tão pra fazer a caçada Desgraçada Esses dias eu tava deitado na cama Veio a minha pretinha Com uma lagartixa na boca E soltou na minha Em cima do meu Peito assim tipo Meio que eu Peguei Olhei Né? Coloquei o bicho tipo Num Deixo Que eu tenho rinite Deixo um papel higiênico Na gaveta Puxei ali Pá Enrolei bem Deixei em cima da mesa Quando eu fui ver O bicho saiu Tava vivo Né? Uma doideira Cara Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O gato tá tentando me alimentar Pelo menos ela sabe Que eu como proteína Né? Então A lagartixa É o que? É colágeno Né? Proteína Um pouquinho de gordura É Os gatos aqui Os gatos tão espertos Né? Cara Olha Eu acho que é bom ter gato Daí o que acontece O cara faz isso aí Sabe como que a gente chama O cara que faz duas viagens Quando tem que descarregar o carro A gente chama de gay É esse o nome Tá? Então Tá avisado aí Mas Cada deputado Vale mais que 360 pessoas Dentro do Brasil Ponto final Cara Isso aqui é irrefutável Isso aqui tá lá no portão da transparência Tem os meus vídeos aqui no canal mostrando isso Podem pegar lá pra olhar Isso aqui a gente tá colocando A única e exclusivamente O quanto que um deputado custa No plano de saúde Agora vem auxílio terno Auxílio fruta Auxílio moradia O salário A verba de gabinete Cada deputado no Brasil Com verba de gabinete Com a brincadeira toda É quanto? 350 mil A meio milhão por mês? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso ou não? Cada deputado custa uns 350 milhão por mês Você tem noção Que você é um bovininho gadoso? Detalhe E você paga imposto, né? Eles recebem imposto Tendo seus 1.320 reais Vezes 8% lá De Eu contribuo 8% para o Estado Não sei o que Quantos José? Quantos Wellington? Quantos Maurício? Quantos Nelson? Tem que trabalhar Pra pagar imposto Pra alimentar isso aqui Pra alimentar a verba de gabinete Auxílio terno Auxílio fruta Auxílio viagem 30 passagens de avião Carro blindado 16 assessora Arquivista Quantos dá pra fazer? Então tu não vem com esse teu papinho pro meu lado Não vem com essa tua sinalização de virtudezinha Apagar um coraçãozinho no Instagram Dizendo que 5 Pra que salvar 5 milionários Tiremos que salvar as 300 pessoas Mas por que tu não usa então essa mesma matemática? Por que tu não usa essa mesma matemática Que vocês estão criticando 5 milionários que viraram bosta lá dentro do submarino? Por que você não utiliza essa mesma matemática Aqui dentro do Brasil? Por que você não utiliza essa mesma matemática Dentro do Brasil Pra criticar? Por que os políticos vão pro Albert Einstein E você vai pros seus Por que, cara? Por que que algumas pessoas Todos somos iguais Mas algumas pessoas são mais iguais que as outras? A gente precisa questionar esse tipo de coisa A gente precisa questionar esse tipo de coisa Por que que você trabalha a sua vida inteira Contribuindo pra previdência social Pra se aposentar ganhar um salário mínimo Enquanto esses caras trabalham 8 anos E se aposentando ganhar um 40, tá bom? Bom, sobre a aposentadoria Dá pra fazer um vídeo completo sobre isso Já fiz vários aqui no canal Não quero, né Falar mais sobre isso Mas a questão é Pare com essa sinalização De virtude E veja os nossos problemas aqui 5 milionários Tiremos que viraram bosta lá no Titanic Eu não tô nem aí, irmão Mas dá pra gente adaptar isso pra nossa realidade aqui E ver que nós temos problemas extremamente graves aqui no Brasil E que precisam ser resolvidos Como que vão resolver? Com uma cachaçinha Com uma cachaçinha Sem sentar o Zelensky e o Putin Essa cachaçinha Cachaçinha resolve É, né, meu Você não fica com vergonha de saber essas coisas? Então venha pro libertarianismo E não se esqueçam Nosso maior inimigo é o Estado E aí, Clare? E aí? Ah, o cara aqui é perfeito? O cara não erra nunca? Não sei o quê Não, não tô dizendo isso Né? Não tô fazendo esse argumento Só que eu tô dizendo O cara tem um bom ponto Né? E tu vê mais gente fazendo esses pontos aqui? Não O que a gente tem É... Isso aí foi do Cesar Mello aqui Que eu tô fechando as janelas Tem um monte de coisa aqui Isso daí é... É mais importante ver o Kogos gritando com a câmera O Peter lá se engasgando com a pica do Zelensky Isso é muito mais importante, sabe? É muito mais importante O Rafael lá pintado de laranja Parece um cone, né? Isso é muito mais importante Cara, agora que eu tô vendo aqui Eu tô mais magro Né? Olha aqui, ó Tô com... Tô com já o... Eu tô bem mais magro Nossa, eu tô emagrecendo mesmo A academia tá funcionando Meu peso estacionou no 90 E não quer baixar Tá? Mas eu tô vendo agora que eu tô mais magro Coisa boa, Clã Coisa boa Tchau 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 Obrigado.